A história é essa, Gonçalves está de volta recebendo o Paulo Ricardo, o Jade Piton, o Rafael Cardoso. Pra começar, a primeira lembrança que vocês têm da vida. Você não vai tirar a pergunta daí? A primeira é a ser livre. Ah, você escolhe. É. É que nem mágico, sem objeto pra te distrair. Eu tô até com medo de pedir pra você tirar a pergunta, travar e ficar 40 minutos babando. Não, relaxa, amor. Vou empenhar. Primeira lembrança da vida, você que foi anteontem a primeira, vai. Anteontem? A minha casa, que eu cresci com meu irmão. Acho que família é sempre sua primeira lembrança, né? Muito doida. Eu fiquei tentando lembrar. Mas sua casa é o quê? Você lembra da sua casa? Ela vazia, porque a gente se mudou, não tinha móvel ainda. Sabe quando você quer se mudar e estar com pressa? Você deve ter feito isso também. Só se muda. Não, ele só queria transar, mas você... Também, também. Minha família, meio que a casa ficou pronta, tipo, a estrutura e a gente se mudou. Aí eu lembro muito disso, assim. Uma sala e eu e meu irmão, assim. Legal. É isso. Cara, eu lembro de uns armários amarelos, assim. Eu tava no colo de alguém e eu lembro de uma sala que era em Santa Catarina, na casa de uma tia, tia do meu pai, irmã da minha avó. É, assim, podia ser do meu avô também. Enfim. E eu lembro de uns armários entrando na cozinha, assim. Eu fiquei tentando lembrar qual a minha primeira lembrança. Eu tenho essa imagem, assim. Boa, boa. É isso. A família, tinha gente sentada, não sei quem era, não lembro do rosto de ninguém. Tá bom. São armários e mesas amarelas. Paulo, é a primeira... Tentando fazer realmente uma regressão, a primeira imagem que eu me lembro, eu tava num berço. Aquele berço clássico, eu já ficava em pé com as gradezinhas e tinha alguém visitando e eu recebia uns presentinhos. Eu me lembro, cara, que loucura. Eu ganhei um elefantinho Shell. Ah? Uma coisa bem anos 60. Engraçado. E eu... Aquilo acabou sendo muito um ícone da época, junto com o Moog, um outro bonequinho. Cultura trivia. E eles estavam muito ligados ao lançamento dos heróis da Marvel no Brasil, por algum motivo. Tinha uma campanha, Mutantes, elefantinho da Shell, Marvel, Os Vingadores. Interessante. Capitão Americano. É, sei. Um pouco pré-Homem-Aranha. Então, esse negócio do elefantinho, eu fiquei fascinado com aquele elefantinho e ele estaria em todo lugar. Eu comecei a ver e eu sou fascinado por quadrinhos. Até hoje eu tenho esses quadrinhos da época da minha infância. Ah, é legal. E acabei lançando agora, esse ano, um NFT de uma música nova com um quadrinista, que é o cara, que é o Mike Deodato, que chegou no topo da Marvel e da DC desenhando Homem-Aranha, Vingadores, Batman, Mulher Maravilha, todo mundo. Cara, é um fera. Moro de uma pessoa, tranquilo. Um monstro. Está desenhando até Spirit. E essas revistas, essa coisa dos quadrinhos, fazem parte muito da minha vida. Boa. As lembranças da infância estão todas recheadas de super-heróis. Gostei. Vamos... Vamos às perguntas. Deixa eu ter você primeiro. Quero, quero tirar. Para costumar lembrar do Big Brother. Tá bom, vamos lá. Sem cuspir. Qual foi o seu primeiro crush famoso? Ah, boa. Já me responde. Tá. Não, mas eu não estou perguntando para ninguém. Para você mesmo e para nós. Tá bom. Meu primeiro crush famoso. Cara, eu pensei no Justin Bieber, só que é muito clichê, né? Claro que eu tinha caderno com a cara dele, eu era apaixonada por ele. Mas o meu primeiro crush famoso, assim, mesmo, ao ponto de numa entrevista me perguntarem qual era o meu sonho, tipo, da minha vida. E eu falava que era casar com essa pessoa. É. Foi o Dudu Surita da Capricho. Dudu Surita da Capricho. Não sei. E aí era ele. Não sei. Ele foi o maior crush da minha vida. Maria Joaquina. Ah! Maria Joaquina. A namorada do Cirilo. Do Cirilo. Porra, assistia, né? Carrossel. Carrossel. Ah, mas a versão mexicana. A versão mexicana. Só antiga, né? É, não, não. É isso. A Maria Joaquina era uma escrota, né? Mas ela era bonitinha. Sim, era. A gente me xinga, quase. Não estava nem aí para... Pode me xingar. É, bem pequeno, bem criança mesmo. É impressionante como elas estão todas ligadas à televisão, né? De uma maneira geral. É. No Rio, uma coisa muito carioca. No Rio, nós tínhamos dois programas infantis que depois, tendo morado em São Paulo, em Brasília, em Floripa, eu fiquei sabendo que aquilo só passava realmente no Rio, que era o Capitão Furacão, que tinha um assistente de palco que era a Elisângela. Ah! 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 E tinha o Capitão Asa. O Capitão Furacão era o velho lobo do mar, né? O cara do mar. E o Capitão Asa, que era da aeronáutica, ele realmente era um oficial da aeronáutica, que tinha um assistente de palco que era a Martinha. Lourinha e Elisângela. Martinha e Elisângela. Martinha e Elisângela. Foram as primeiras meninas. Eu falei, pô, que coisa assim. Eu já com cinco anos, né? Uma coisa bem pequena, assim. Um pouquinho mais velho, eu tive um outro crush, que era uma repórter, uma apresentadora do Hoje, que eu adorava o Hoje, Maria Gabriela, aquele tema do Marvin Gaye com a Diana Ross, Stop, Look, Listen. Stop and look and listen to your heart. Eu assistia sempre o Hoje e tinha uma apresentadora que eu achava a coisa mais linda, que era a Márcia Mendes. Márcia Mendes. Linda. Cabelo curtinho, já supermoderna. É o crush do crush. Você já foi citado aqui muitas vezes como crush. Morreu. Morreu de câncer. Que isso, baixou o clima pra caramba. O Capitão morreu de câncer. Eu fiquei chocado. Então, ela foi um crush, um ícone do jornalismo. Triste, cara. Casado com o Marcos Paulo e tudo. Foi uma grande estrela. Que morreu de câncer. Não queria nem falar nisso, mas assim... Acabou com tudo. É. Mas foi um crush. Eu fiquei... Foi uma coisa... Foi uma coisa pesada, porque era muito novo. E ela tinha 34 anos. Era uma coisa... Ela morreu jovem, ainda mais triste. Morreu jovem, cara. É. Foi um dos primeiros contatos com essa coisa... O amor e a dor. Love story, na época, né? Eu tô quase chorando aqui, Paulo. O amor tá sempre cercado de muita dor, né? Não é à toa que eles riram. Vou sortear a próxima pergunta. Cite uma doença que matou alguém. Vamos sortear aqui. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa, Jade? Você. Não, eu? Você. Por quê? Porque isso é divertido. Ah, vai ser divertido. Mas eu sou jaterno. Não, mas pode ser qualquer pessoa do mundo, assim. Pode, qualquer pessoa do mundo. Já vi que caí muito. Caiu. No Brasil, assim. No Brasil, pode ser você. É só a cidade do Rio de Janeiro? É grande metrópole? Não, do mundo todo. Do mundo todo, The Weeknd, que é meu cantor favorito. Não tem como. Boa. Tá ótimo. Eu ia fazer ele cantar. Vai ser ótimo. Se pudesse escolher não só um, mas Caetano. Caetano. Betânia. Gil. Tá bom. Essa galera aí. Tá bom. Esse povo. Vai. Não sei, de repente... Sabe um cara que eu gostaria de conversar que parecia um cara muito interessante? É o Richard Branson. O Richard Branson... Vamos supor que eu não saiba quem ele seja. Vamos supor. Vamos supor. Lógico que eu sei. Mas o Brasil profundo talvez não saiba. É verdade. O Richard Branson é um bilionário inglês que fundou a Virgin Records, que foi uma gravadora super importante, que depois fundou a Virgin Airlines e que é um dos primeiros caras que está comercializando voos para o espaço. E ele pulava de paraquedas do prédio da Virgin. Ele era um... Que maravilha. O grande marqueteiro. Ótimo. E é um cara de... Enfim, um cara brilhante de negócios, mas também que ama as artes e ama a música. Não, mas se eu pudesse agora ter na minha festa alguém que realmente eu admiro muito, que me deixaria nervoso e sem palavras, seria o nosso rei Roberto Carlos. Roberto entrando, né? Bicho. Muitas emoções. É. E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Vai. Já fui. Já fui. Já fui. Não me enche mais o saco. Já deu. Já foi. Não, não. É já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Comitinho. Já deu. Já deu. Já fui. Já fui, mas... E você? Bom, esse ano nós perdemos o grande Gil Soares. E rolou, enfim... Um número infinito de material brilhante sempre. E num deles, super bonito, eu não tenho certeza se é de autoria dele, mas eu acredito que não. Mas ele dizia, não chore no meu túmulo, eu não estou lá. É de uma poeta americana. É, exatamente. Então, acho que é uma boa lápide, não estou aqui. Não estou aqui. Mas eu falo assim brincando, já deu porque, cara, já foi. Então, pô, vamos lembrar do que foi bom e... Isso, né? Vamos... É, porque realmente você não está ali. É, na essência você não está ali. Já foi. A gente tem que lembrar das coisas boas. E por isso que eu vou lembrar desse momento, que acabou, minha gente. Vocês acreditam? Acabou.